Música Eu sou, eu sou caprichoso Eu sou a missão, eu não perco ao meu cantar Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou 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 Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Amém.